Hoje eu vou ensinar a vocês uma técnica bem fácil. Ação do vídeo, aperte em gostei. Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês uma técnica muito versátil e muito prática, além de muito fácil de fazer. É a pátina couro. Existem várias maneiras de fazer a pátina couro. Eu vou ensinar uma técnica muito fácil. Fácil, você precisa de uma peça masculina, feminina, uma coisa clássica. A pátina couro é uma opção excelente. E ela permite muitas variações. Variações de cor, variações de acabamento. Por isso eu vou dizer que ela é uma técnica muito versátil. Hoje eu vou fazer a básica, tá? A gente vai imitar a madeira couro mogno, que ela é meio avermelhada. Tá bom? Mas, na verdade, o objetivo é ensinar a técnica. E a técnica básica é essa. O importante desta técnica é entender o seguinte. Nós vamos precisar trabalhar com a tinta bem... Ela não pode secar rápido. Então, por isso, eu preciso usar alguma coisa que retarde a secar-se da tinta. No caso, eu vou usar o gel matizante. Tá? Vou usar também o gel envelhecedor no tom âmbar. Vou usar o gel envelhecedor no tom tabaco. E vou usar também, se precisar, pra dar uma temperada na tinta, uma tinta vermelha. Tá? Que eu vou usar o Laca Rubi. Agora, vamos supor. Se eu não tivesse esse gel envelhecedor, eu poderia usar uma tinta e usar o gel matizante. Que ele vai fazer com que retarde a secagem da tinta. Tá bom? Eu tô mostrando pra vocês que é como se fosse um tempero, tá? Nós vamos temperar a tinta. Então, eu vou colocar... O gel matizante, ele... O gel envelhecedor, ele é uma tinta já com o gel matizante. Então, ele demora mais pra secar. E o que eu gosto dessa linha da True Colors é que ela é toda a base d'água. Então, eu vou colocar uma parte do gel envelhecedor âmbar, uma parte do gel envelhecedor tabaco. Vai depender do tamanho da sua peça. Tá bom? Como a minha peça é grande, hoje a gente vai fazer uma caixa de vinho. Eu vou colocar um pouco do gel matizante. Porque eu quero que demore bastante pra secar. E quero também que ele tenha uma transparência. Vocês vão entender por quê. Eu vou, então, misturar essa tinta. E vou ver a cor que ficou. O que aconteceu aqui? Ela ficou bem marrom. Embora o laranja tenha dado um destaquezinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou temperando a tinta conforme a cor que eu desejo. Então, eu não quero dar uma receita. Porque eu acho que isso vai do gosto de cada um. Se você quiser que ela fique mais escura. Se você quiser que ela fique mais clara. E eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar um pouquinho de vermelho aqui. Pra ela dar um tomzinho de módulo. Eu vou temperando aqui a minha tinta. Então, eu vou fazer uma tinta. Eu quis ela um pouco mais pro vermelho. Ó, agora eu achei que ela ficou muito vermelha. Então, eu vou colocar um pouco de marrom. Eu tô fazendo isso no olho. Que é pra mostrar pra vocês. Que é super permitido vocês usarem o que tem em casa. Tá? E fazendo uma mistureba de tinta. Pra permitir que vocês aproveitem ao máximo o material de vocês. E qual é o segredo? O gel matizante que vai fazer retardar a secagem dessa tinta. Tá bom? No caso aqui, eu pus bastante. Por quê? Porque a minha caixa é grande. E eu gosto de fazer tudo de uma vez. Porque daí ela fica muito rápida. Então, essa é mais ou menos a cor do mogno. Que é a cor que eu quero pra minha caixa. E o que que é legal dessa técnica? Eu faço essa técnica sem dar fundo. Eu não dou fundo. Faço direto no MDF. Por isso que eu gosto dessa combinação de cor. Tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu MDF. O meu MDF que tá bem bom. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar só... Vou dar uma lixadinha só nas lateraisinhas. Pra tirar esse arrepiadinho da madeira. Depois a gente pode dar uma lixada no final. Que eu vou dar dica pra vocês. Mas eu só vou tirar esses arrepiados mais grossos. É uma caixa pra vinho. Eu acho que essa técnica é muito boa pra fazer peças masculinas. Não tem erro. Gente. Pasmem. Esqueça tudo que você já ouviu falar de patina couro. Olha que técnica fácil. A gente vai usar apenas tinta e um saquinho plástico. Não precisa dar fundo. Nada. Olha só. Uma criança faz isso. Então, eu vou pegar essa tinta que eu fiz. Que ela é uma tinta que ela tá bem... Olha. Tá vendo que ela tá bem transparente. Ela não cobre muito a madeira. De propósito. Por quê? Porque eu quero que apareça a madeira embaixo. Vamos supor que ela já esteja pintada de azul, por exemplo. E eu faço um marrom escuro aqui. Um azul bem escuro. Ela vai dar o mesmo efeito. Ok? Então, você pode variar a cor. Então, eu usei a cor do MDF pra dar essa composição de madeira. Eu venho com um saquinho plástico de supermercado. Ó. Sacolinha de supermercado. Vamos reciclar. E eu venho aqui em cima, olha. Com ela bem amassada. Eu faço um amassado assim. E tiro. Olha que legal. Venho aqui. Jogo ela. O jeito que ela ficar, tá? O jeito que ela ficar. E tiro. Gente. Pasmem. É isso. Eu vou fazer isso agora na caixa inteira. Inclusive dentro. Tá bom? É só isso. E depois com o segredinho, que é a sombra e o verniz. Música E depois com o segredinho, que é a sombra e a sombra. Música E depois com o segredinho, que é a sombra e a sombra. Música E depois com o segredinho, que é a sombra. Música Música Pronto. Pronto. Ela vai ficar mais ou menos assim. Não se preocupem, tá? Ela tem uma aparência meio esquisita. Mas ela vai ficar legal. Tá? Porque depois tem o verniz, que é o que vai dar o brilho no corpo. Tá bom? Então agora, vou ensinar vocês a fazer um acabamento que faz uma super diferença no trabalho. Pra quem tem habilidade com sombra, a gente vai fazer uma sombra preta, com a tinta preta, com o pincel chanfrado. Tá bom? Quem tem habilidade, quem já fez sombra ou quer aprender a fazer, eu vou fazer uma partezinha aqui pra vocês. Hidrata, molha na água um pincel chanfrado. Eu vou usar um pincel bem largo. Pega só com a ponta, trabalha a tinta. Pode ser num azulejo ou numa bandejinha de isopor. E a gente vem aqui na peça, olha. E faz uma sombra bem larga preta. Tá vendo que já dá uma diferença? Né? Então a gente vai fazer isso em toda a caixa. Pra quem não sabe fazer a sombra, que tá começando agora ou não tem habilidade com a sombra, eu vou ensinar um jeito bem fácil de fazer. Tá? Porque essa caixa é uma caixa que qualquer pessoa faz, até quem nunca pintou. Pega um pedacinho de espuma, essa aqui é uma espuminha de tapeçaria de um centímetro. Alguma espuminha que você tem aí, ombreira velha, pedacinho de colchão. Corta ela quadradinha, pega um pedacinho de elástico e a gente vai fazer uma bonequinha de espuma. O importante é que ela fique com a ponta arredondada, porque é isso que vai dar a diferença. E a gente vai trabalhar com a tinta quase seca. Então a gente vai pegar a tinta preta aqui, vai descarregar ela bem. Ela vai ficar uma fumaça, ó. Ela vai ficar uma fumacinha. Se eu acalcar, ela vai ficar forte. Se eu deixar ela levinha, ela vai ficar leve. Então, você vai controlando com a intensidade do peso da mão. Tá bom? Porque quando a tinta for saindo, você vai poder, você força mais. Você vem aqui nas laterais, olha, com ela deitadinha, ó. Passa ela assim primeiro na lateral e depois vem dando batidinhas, ó. Ela é lateralmente, olha. E ela vai dando, vai fazendo uma fumaça lateral que faz o efeito da sombra. Fica bem bonito. Quem acompanha o nosso trabalho vai ver que a gente usa muito isso. Muitas peças eu não faço sombra, eu só uso isso daqui. Então, se eu tô com pressa, olha. Se eu carregar um pouco mais aqui em cima, eu vou mostrar pra vocês a diferença da onde tá com sombra com o pincel e da onde tá com sombra da buchinha. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui, só pra dar pra mostrar a diferença. Os dois efeitos ficam bacanas. Vai mesmo do gosto, do tipo do acabamento que quer dar. Olha. Então, ó. Aqui eu fiz com o pincel e aqui eu fiz com a espuminha, tá bom? Nós vamos fazer isso na caixa toda, nas quinas aqui, tá? E agora, é também um detalhe que faz toda a diferença no couro. Nós vamos fazer a costurinha do couro. Então, você vai pegar uma tinta mineral, marfim, o tom de bege que você tiver aí. Tá bom? Então, vamos trabalhar com uma gota de tinta. Agora, vamos pegar uma gotinha de tinta. É importante nessa hora, vamos usar um pincel filete, dar uma hidratada na tinta, deixar ela bem maleável, tá? Então, cada tinta tem uma consistência, deixa ela, não aguada, mas deixa ela numa consistência maleável. Põe o pincel assim, olha. Põe o pincel desse jeito e vira ele, ó. Vira. Quando você carrega ele assim, aperta e vira, ele fica igual uma caneta. Esse é o segredo na hora de usar o pincel filete, que muita gente tem dificuldade, tá bom? Ele tem que estar bem carregado de tinta. E uma outra dica pra fazer isso, é você fixar o punho, fixa sempre o punho na pesta que você tá fazendo, que você vai ter pega, tá bom? E aí você vem, olha, ele fica como uma caneta e você vem fazendo os pês-pontos. Tá? Vai acabando a tinta. É que eu acabei de carregar ele, mas daqui a pouco ele já vai durar até mais. Olha. Vem aqui. E em cima da sombra preta, a gente vai fazendo o pês-ponto na caixa inteira. Eu não vou fazer aqui pra não ficar muito demorado, tá bom? Mas ele vai ficando, ele vai dar este acabamento aqui, que é bem bacana, tá bom? Mas vocês ainda vão sentir que ela tá esquisita. Tá faltando verniz, tá bom? Eu ando muito preguiçosa. Você pode perceber que as minhas técnicas todas hoje são muito rápidas, né? A gente não tem tempo pra nada. Então, eu tenho usado o verniz spray. Pra essa técnica, eu recomendo que o verniz seja o brilhante, porque é esse brilho que vai dar o brilho do couro. Ela no fosco não fica legal. Se você estiver usando o verniz acrílico, use o verniz acrílico ou brilhante ou semibrilho, tá bom? Eu gosto sempre de usar a verniz à base d'água, se eu estiver passando com um pincel, tá bom? E o verniz é que vai dar toda a diferença nessa peça, tá? Pronto. Essa é a técnica básica, tá bom? Essa técnica, ela permite um monte de variações. Eu vou deixar depois aqui do vídeo pra vocês um monte, várias peças que eu fiz com essa técnica pra servir de inspiração pra vocês. Ela combina muito com carimbo, muito, e combina muito com os apliques de MDF. Hoje, nessa daqui, eu vou usar este aplique aqui, que é o nosso lançamento do Loucas por Caixas, que você encontra no nosso site, www.loucasporcaixas.com.br. Vou usar ele no acabamento dourado. Olha, então eu vou utilizar a tinta acrílica metal ouro da True Colors. E, pra pintar os apliques, gente, eu vou dar uma dica pra vocês. A melhor maneira de pintar aplique não é pegando o pincel e vindo, que ele vai esparramar tudo, vai vir pra cá. É a gente utilizar pouca tinta e aproveitar esse queimadinho que o laser deixa, tá? Porque esse queimadinho é lindo, é como se ele já fosse um acabamento. Então, pra isso, você pode utilizar... A própria aquela esponjinha que a gente utilizou, mesmo que ela esteja com um pouquinho de preto, a gente vai pegar a tinta dourada, metálica, vai fazer aquele mesmo processo. É até bom que ela esteja com um pouquinho de preto, vai dar uma envelhecida na tinta. Ó, eu tiro o excesso e eu venho batendo aqui no MDF. Esse MDF, ele já é meio dourado, né? A gente só vai dar um brilhinho mesmo nele. Vai dar uma outra cor. Tá? Então, todo o aplique de MDF que você for pintar, pinte dessa maneira, tá bom? Com uma buchinha, batendo bem de levinho, sem forçar muito, pra tinta não passar. Aí você já pensou, ó, é impossível pintar com tinta toda a lateral dessa parreira. E como nós vamos abrir mão, né, de um negócio tão lindo desse, eu tô apaixonada por ele. Eu sempre põe em cima de alguma coisa pra não sujar a mesa aí. Então, o aplique tá pronto. O aplique tá pronto. Só colar, você pode colar com uma cola branca. Se quiser fazer uma variação, pode colocar pezinho, pode colocar puxador. E aí, o acabamento da caixa vai do seu gosto, dependendo se você vai dar um presente pra alguém, você pode personalizar com o nome, ou dá pra usar estêncil. Ela permite muitas variações, essa técnica. Técnica excelente pra fazer caixa de óculos, caixa de relógio, caixa masculina. Olha, então eu vou utilizar a tinta acrílica metal ouro da True Colors. E, pra pintar os apliques, gente, olha, então aqui eu terminei, fiz a sombra em toda a caixa, fiz o pês-ponto aqui usando a tinta mineral, pintei, essa caixa foi uma caixa personalizada, então utilizamos as letras feitas especialmente pra esse projeto, o aniversário de 80 anos, e passei, utilizei a cola branca pra colar os apliques, e utilizei o verniz brilhante. Pra essa técnica, eu sugiro usar sempre o verniz brilhante, porque o couro, ele tem um brilho. E eu vou mostrar pra vocês a diferença. Aqui, olha, eu não passei o verniz ainda. Então, quando vocês estiverem fazendo a peça, não achem, ai, tá ficando feio. Aqui, ela tá sem verniz, sem sombra, e sem o pês-ponto. Então, olha, eu deixei até de propósito pra mostrar pra vocês. Olha a diferença que faz a sombra preta, o pês-ponto, e principalmente o verniz com brilho. Se você for utilizar o verniz com o pincel ou rolinho, use o acrílico brilhante ou semi-brilho, e deixem pra colar o aplique depois. Se você for utilizar o verniz spray, pode passar em cima, pode colar o aplique, e depois passar o verniz spray. Uma dica, pra passar o verniz spray, utilize sempre uma distância de no mínimo 30 centímetros, uma régua assim, tá? Porque se você passar o verniz muito perto, ele pode escorrer, você vai perder o trabalho, tá? E passem várias demãos, mesmo se você perceber que não fica muito bom, vai e passa outra demão. Por exemplo, essa daqui, eu tô pensando em dar mais uma demão aqui, tá? Na tampa, tá? Pra ficar igual, tá aqui. Então, esse é o efeito desejado, essa é uma técnica que permite muitas variações, dá pra usar extenso, dá pra usar carimbo, dá pra fazer muitas coisas com ela. Olha, aqui dentro, não passei verniz ainda, tá? Pra mostrar pra vocês. Muito fácil de fazer, vou deixar aqui depois, agora no final do vídeo, várias peças pra inspirar vocês, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Um super beijo pra todo mundo, e quem quiser adquirir os recortes, e os materiais que a gente usa, entra no nosso site, www.loucasporcaixas.com.br Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.